TORRES EÓLICAS TEM POSTADO MUITOS VÍDEO DESSE PARAÍSO QUE É O MUNDAU E AS PESSOAS VISUALIZAM MÁS NÃO DEIXAM ESSA AJUDA QUE NOS DÁ QUE É UM LIKE JOINHA MUITO MENO SE INSCREVE NESSE CANAL QUE SÓ POSTA PAISAGEM SÓ POSTA A NOSSA NATUREZA QUE DIOS DEIXOU PRA NÓS VAMOS AJUDAR O CANAL DEIXANDO O JOINHA NÃO CUSTA NADA E AJUDA QUE O YOUTUBE VEM A DIVULGAR MAIS AINDA AS FILMAGEM E OS VÍDEOS MENSAGEM AUTUMEN MENSAGEM VEMANAS